O Cruzeiro finaliza a preparação esta manhã para o Clássico de amanhã às 9h30 da noite contra o Atlético e atenção Nação Azul com o novo Sócio 5 Estrelas você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver não perca mais tempo, acesse sócios5estrelas.com.br planos a partir de 9h90 o Cruzeiro que teve uma quinta-feira muito importante e de boas notícias começando pela manhã, 2 mil ingressos disponibilizados para o torcedor que vai comparecer na Argentina na próxima semana no duelo contra o Boca em uma hora os ingressos se esgotaram no início da tarde a Itatiaia trazia informação também sobre o Willian a grande preocupação depois da derrota para o Fortaleza quando teve o Willian deixando o jogo no intervalo com dores no joelho esquerdo o joelho é uma lesão que preocupa principalmente se tratando do Willian que quando foi contratado no início da temporada passada estava um ano e nove meses sem atuar por conta de uma lesão no joelho mas não o joelho esquerdo, foi o joelho direito que acabou afastando o Willian quase dois anos dos gramados o joelho esquerdo vinha incomodando na partida contra o Fortaleza acabou sendo retirado, fez trabalhos internos na toca na terça e também na quarta e ontem já trabalhando com bola com os demais jogadores em campo na toca da Raposa não é mais uma preocupação para o técnico Fernando Seabra visando o clássico clássico que não vai poder contar com o João Marcelo a primeira alternativa é Lucas Vidalba pelo menos vencendo a escolha, a prioridade do técnico do Cruzeiro quando não conta com algum defensor foi assim quando não teve Zé Ivaldo diante da equipe do Botafogo é o Cruzeiro que teve ontem atingindo a marca de quase 81 mil sócios torcedores você encontra tudo no site da Itatia e também o Cruzeiro chegando a essa marca importante lembrando o recorde, foi em 2016 quando o Cruzeiro tinha 78 mil sócios e indo a passos largos rumo a meta de 100 mil sócios ao final da temporada quase 60 mil ingressos já vendidos para o clássico e podemos ter casa cheia e recorde de público diante do Atlético trabalho será finalizado esta manhã na toca da Raposa e o início da concentração é semana de decisões tá certo? Bom dia!